E você é fã de perfumes misteriosos, de perfumes sedutores, aquele perfume que arranca suspiros da mulherada? Pode ter certeza que os perfumes de Amoage, de perfumaria de nicho, são fragrâncias que são exatamente assim, sexy, misteriosas, sedutoras, envolventes, mas são perfumes bem carinhos, aliás, são perfumes de nicho, né? Então são uma grana, né, galera? Porém, nós temos uma alternativa. E esse daqui, o perfume Interlude Man Black Iris de Amoage, que eu acho uma das melhores fragrâncias de Amoage, nós temos um contratipo que é muito fiel a ele, que eu tenho que apresentar para vocês, e que me surpreendeu. Da Vila Neda, o perfume Hypnose Black. Um contratipo a Interlude Man Black Iris, que eu tenho certeza que se você conhecer, você vai se apaixonar. Vamos lá conhecer essa fragrância? Bora lá para o vídeo! E aí, galera do canal Bruno Silva Perfumes, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou te apresentar um perfume da Vila Neda Perfumes, que é inspirado nesse perfumaço que está aqui do meu lado. Gente, aliás, tem dois, né? Tem o Interlude Man de Amoage, perfumaria de nicho, e do seu lado, o Interlude Man Black Iris, também de Amoage. Essas duas fragrâncias são incríveis, porém, eu vou deixar aqui uma ressalva. O Interlude Man é um perfume muito mais desafiador, inclusive, não é todo mundo que se agrada nessa fragrância. Tem que ter personalidade para usar esse perfume. Porém, com o Interlude Man Black Iris, isso já não acontece. É um perfume que traz o DNA de Interlude Man, porém, com o acréscimo da nota de raiz de horrível, e uma folha de violeta que faz toda a diferença nesse perfume. Só que é uma perfumaria de nicho, carinha. Está em média entre R$2.500 a R$2.700 um frasco desse perfume aqui. Porém, se você quiser uma fragrância que é muito similar à Interlude Man Black Iris, que eu já trouxe esse exemplo para o canal, vou deixar passando aqui no iCard, eu vou te apresentar hoje o perfume Hypnose Black da Avelaneda Perfumes. E esse perfume, gente, ficou muito, mas muito similar à Interlude Man Black Iris. É incrível o que a Avelaneda conseguiu fazer aqui. Então, vou te apresentar a sua fragrância. Fica comigo, não sai desse vídeo, que vai ser rapidinho. E eu tenho certeza que se você conhecer esse perfume aqui, misterioso, sexy, sedutor, envolvente, tu vai se apaixonar. Mas antes disso, já conferiu se você é inscrito no canal? Se não for inscrito, vou te deixar aqui aquele convite maroto a se inscrever, ativar o sino de notificações, deixar o seu like, compartilhar com amigos, com familiares, com todo mundo, o meu trabalho. E se puder, seguir também nas redes sociais, Instagram, arroba Bruno Silva Perfumes, e também no Telegram, que eu deixarei aqui na descrição do vídeo, os links das redes sociais. E se você ouviu falar de Avelaneda e ainda não conhece Avelaneda Perfumes, vou deixar no primeiro link o site da Avelaneda Perfumes, com o cupom de desconto no canal, que te ajuda na hora da compra. Dá uma conferida que vale demais a pena. Agora, quando falamos em sedução, nada é melhor do que um perfume insensado. O perfume insensado traz muito mistério, muita elegância, muita sedução. É aquele perfume bem romântico. Para a arte da conquista, eu acho que a nota de incenso é maravilhosa. E combinado com nuances resinosas, com a base mais amadeirada, com nota de húrdia ainda por cima, o ouro líquido da perfumaria, senhores, não tem como ser um perfume ruim. Não é à toa que Interlude Black Iris é um campeão de vendas, um excelente perfume. Mas será mesmo que Hypnose Black é tão similar? E a performance, será que é idêntica à Interlude, parecida, é um pouquinho menos? E agora? Vamos descobrir agora, gente. Vou borrifar ele aqui na fita olfativa para mostrar para vocês como funciona o borrifador e falar um pouquinho dessa fragrância, que o perfume é uma delícia de perfume. Gente, esse perfume aqui ficou uma maravilha. Já tomou o ambiente antes mesmo de aproximar a fita olfativa. É impressionante como esse perfume ficou potente, galera. Assim como Interlude, meio Black Iris. Cara, não tem como não se apaixonar por essa fragrância se você gosta de perfumes sedutores. E passa uma virilidade aqui fora de série. Isso aqui é para agradar a mulherada de prato cheio, gente. Mas essa notinha de folha de violeta com bergamota e alecrim traz uma saída aromática, cítrica, refrescante, mas muito herbácea. Uma nuance verdinha da fragrância, sabe? Traz uma versatilidade inicial interessante. Só que esse perfume te engana, tá? Porque essa saída herbal vai ganhando peso, vai ficando mais resinosa, vai ficando mais incensada. Lembra quando eu falei que é um perfume sedutor e misterioso? É exatamente isso. Esse perfume vai ganhando uma potência, vai ganhando uma intensidade, vai ganhando mais profundidade amadeirada, que é uma coisa absurda. Ele tem um certo dulçor, que vem de uma baunilha. Nós temos aqui o líbano, que fica mais resinoso. Tem um toque de mirra. Aliás, é uma nuance incensada, que traz muito mistério e sedução. É um perfume perfeito para a arte da conquista, principalmente. Porém, tem aqui uma nota de raiz de horriz. Quando falamos em raiz de horriz, nós temos que falar da nota de íris. Só que aqui, uma íris mais puxada para o seu lado floral da violeta. Um pouquinho atalcadinha, mas nada que vai te remeter, por exemplo, a cheiro de maquiagem, de giz de cera, como algumas pessoas costumam associar a nota de íris, como nós temos o Dior Home Intense, Valentina Home Intense, Prada Home Intense. Não, esqueçam isso. Não tem nada que te remeta a cheiro de maquiagem. A raiz de horriz aqui, ela só vai trazer um lado mais aveludado a essa fragrância. Mas trazendo muita elegância, muita sofisticação. É um perfume que a todo momento passa classe, passa realmente aquele ar sofisticado, elegante e principalmente virilidade. É muito gostoso de sentir e extremamente potente, tá? É um perfume que tem que tomar cuidado dos as borrifados, porque é uma bombinha atômica. Porém, o perfume vai ganhando mais intensidade amadeirada. Toda essa característica que nós tivemos incensada vai se mantendo. Esse lado que nós temos viril da fragrância é reforçado com uma nota de couro que está aqui presente. Um couro polido, um couro rústico, muito agradável. E ainda temos a sua base bem amadeirada junto com o UD. E o UD aqui não é muito desafiador não, tá? Não se preocupe, não é aquele UD muito pesado, muito intenso. É um UD que puxa para um lado mais amadeirado. Nós temos sândalo, nós temos cedro, muito âmbar nessa fragrância. É um perfume que carrega na sua composição uma base bem amadeirada, bem equilibrada. E a Avelaneda conseguiu trazer um perfume maravilhoso. Tem um patchouli aqui que é fora de série. Então você tem um perfume sexy, um perfume sedutor, um perfume potente. Agora, falando em potência, meu amigo, é aquele perfume que 4 a 5 borrifadas tu vai estar perfumado por horas e horas e horas. assim como o Interlude, meu e Black Iris. Uma projeção de 2 a 2 horas e meia. Esse perfume é extremamente potente. É um perfume realmente invasivo. Então você tem que dosar as borrifadas e saber onde você vai estar com essa fragrância. Ambientes muito fechados, que não tem uma climatização, um clima mais ameno é propício para essa fragrância. Friozinho. Agora, performance é estupenda. Uma fixação que ultrapassa as 9 horas na pele tranquilamente. É um perfume que se faz presente a todo momento. É um perfume que é termoativado. Você transpirou um pouquinho, ele começa a exalar mais e mais. É o perfume para quem gosta de perfumes bombásticos, porém com muito mistério, com muita sedução, com muita elegância e principalmente virilidade. É um perfume delicioso e que agrada muito o público feminino. Então se você precisa de uma fragrância sexy, sedutora, envolvente, misteriosa e muito masculina, pode ter certeza que Hypnose Black é a fragrância que você precisa conhecer. Tá certo? Você já tinha ouvido falar em Interlude Man Black Iris? Já eu tinha ouvido falar em Hypnose Black? Que é aqui uma versão bem similar à Interlude Man Black Iris de Moage? Bom, se sim, deixe nos comentários e depois a gente bate o papinho. Combinado? Obrigado pela tua audiência, um forte abraço e até o próximo vídeo.